Você sabia que o azeite que tem no supermercado pode não ser tão original assim? Eu sou Nalu Xavier, aqui da revista Ana Maria, e fui convidada pela Viking para uma degustação de azeites com o chefe Manuel Gonçalves. Ele explica um pouquinho das diferenças entre os azeites e também sobre a curiosidade do azeite no supermercado. Por aqui também temos um dado muito importante para decifrar quando nós vamos no supermercado comprar um bom azeite. O que é que acontece? Eu posso ter no supermercado 3 ou 4 títulos de azeite extravizas. Temos o de 15 reais, o de 20, o de 30, o de 40. A tendência nossa é sempre ir ao mais barato. É extravizas, mas é mais barato. Por exemplo, eu para fazer 1 litro de azeite, eu preciso de 6 quilos de azeite. Se nós fizermos aqui um cálculo, estamos a falar em real, que nós vendemos para o lagar, 2 reais e meio, mais ou menos. Depois nós temos que pagar ao lagar. Ou pagamos em azeite ao lagar, ou pagamos em dinheiro. Numa garrafa depois de embalada de azeite, ficamos numa média de 3 euros e 20. 3 euros e 20. Isto multiplicado para real, é impossível nós encontrarmos no Brasil azeite extravizas, seja a 14, 15 reais. Alguma coisa está mal.